Quem sabe, canta Parísa. Pai do Senhor, amém! Deus tem vitórias paradas, Mas sempre tem uma data pra entrega. O seu calendário ninguém pode apagar, Onde está de tarde este lugar. Tudo acontece com delíquia, Que você é abençoado, basta ter fé. E meias multas, boba, Com um coração sincero, adora. O crente como da Dora, Deus abre o céu como está abrindo agora. Então chegou a hora, O dia esperado da sua vitória. Não é coincidência, não é vigência, Você irá sorrir, você está aqui. No lugar certo, na hora certa, Onde a promessa vai se cumprir, Nada pode impedir, Vem de adeus agir. É hora do milagre, é hora do milagre, Receba agora, vem, vamos, peridade. É hora do milagre, é hora do milagre, Receba agora, a cura dessa infernidade. E... E... Crê na promessa. Amém!